Obrigada, Sr. Ministro, cumprimento o Sr. Ministro e o Sr. Presidente e os mais colegas. E, Sr. Ministro, é curioso porque em qualquer situação, nomeadamente nas respostas que dá, o Sr. Ministro normalmente tem três aspectos que são comuns. O primeiro é apresentar promessas, aquilo que vai fazer e que irá fazer. O segundo é, relativamente a problemas concretos, a pressão oficial é que está empenhada em resolver e está a resolver e vai ser resolvido. E há uma outra coisa que desta vez, confesso que foi pouco, enfim, foi mais prudente e felicito por isso, que é dizer que a culpa do que está mal é dos outros, naturalmente, não uns quaisqueres, mas, enfim, uns especial. Mas, de facto, desta vez não o fez. E digo isto porque, a propósito da reprogramação e do investimento, o Sr. Ministro, com três anos de governação, todos sabemos que não existe, talvez em situação de crescimento do país, uma comparação com um desinvestimento na educação tão grande como foi feito. Isto é, verdade com os números, Sr. Ministro, nós temos um investimento no Orçamento de 2019, efetivo na educação, que reduziu 36% relativamente ao que estava previsto em 2015. E, naturalmente, que não é verdade todo que o investimento público deva estar orgulhoso deste mandato, muito pelo contrário, aquilo que nós temos, claramente, são expectativas criadas de uma forma a criar a ilusão do momento por parte do Sr. Ministro e do Governo, que se traduzem, de facto, num desinvestimento muito importante. Um desinvestimento, de resto, que basta olhar para a realidade. As notícias, muitas vezes, empolam aquilo que é a realidade. Ainda hoje havia notícia, por causa dos alunos estarem em manifestação pela falta de aquecimento nas escolas. Mas é verdade que todos nós, no terreno, e eu ontem fui fazer o Parlamento Jovem, e confesso que numa escola do litoral, eu tive, a certa altura, não digo vergonha, porque naturalmente me calei, mas estava toda a gente de Quispo, toda a gente de Cascol, e com um frio absolutamente, enfim, desagradável. E eu diria que é impossível haver, assim, condições de funcionamento. E, portanto, o que, acredito que as limitações sejam muitas, mas o que não está correto é o Sr. Ministro, naturalmente, nas suas intervenções, fazer de conta que este é um mundo, que é um outro mundo, que não é o mundo que estamos a viver. E este desinvestimento na educação, de facto, só existe em anúncios. Eu passo à primeira pergunta, que muito investimento é anunciado para fazer notícia, eu diria, mas não é concretizado, é impedido, adia-se, muitas vezes não faz de conta que tem a ver com o lançamento de concursos a valores que são metade do valor real e, portanto, acabam por estricar desertos. E há uma estranha coincidência aqui, no Liceu de Camões, voltamos à questão, no Conservatório de Música e Dança, na Escola Alexandre de Plano, na Antónia Roy, e, portanto, a minha pergunta, todas elas eram obras prioritárias em 2016, Sr. Ministro, e vão ser prioritárias, certamente, em 2020. A pergunta que eu faço ao Sr. Ministro é, pode garantir que alguma destas obras, em concreto, vai efetivamente iniciar-se até ao final deste ano letivo? Uma outra questão também, já que vamos falar de investimento, a retirada das placas do amianto, das 252 edifícios classificados como prioritários pelo seu governo em 2016, para retirar o amianto até 2018, apenas em 20 foram retirados e houve pequenas intervenções não prioritárias em 70. Uma fantástica execução de 0,15% do valor orçamental, dividido por 8 ministérios. O Ministério da Educação recusou-se, em dezembro, quando perguntámos casos concretos, dar informação sobre o que se passava. Segunda pergunta, Sr. Ministro, hoje, o Sr. Ministro pode-nos dizer quantas escolas foram intervencionadas para retirar as placas do amianto e já estão concluídas ao abrigo deste programa, nomeadamente do Governo. Terceira questão, naturalmente, que tem a ver com o divórcio. Uma palavra é desinvestimento, a outra é divórcio, do Governo e do Ministério, do Sr. Ministro, relativamente à educação. Relativamente, concretamente, eu diria aos estudantes, aos alunos e aos professores, mas mais como pretendendo dissociar uns dos outros e garantir que a batalha da educação se ganha com uns isolados em relação aos outros. E, portanto, relativamente aos professores, há claramente, há aqui várias questões, um faz de conta, como é, por exemplo, a questão da avaliação interna reduzida a um ato administrativo e burocrático, que, naturalmente, diminui o papel dos professores. A implementação do diploma da inclusão, onde, quando vamos às escolas, aquilo sentimos é que, de facto, os docentes, nomeadamente os de educação especial, sentem-se atrofiados a desempenhar vários papéis em simultâneo e não conseguindo esticar o seu tempo. E, naturalmente, que o faz de conta de todo o processo relativo aos professores, quer no concurso de mobilidade interna para 2017, em que alterou os critérios, quer no concurso extraordinário de 2018 e quer no congelamento, com toda a história que conhecemos e que... E, portanto, a minha questão em relação a esta pergunta, Sr. Ministro, é se vai mudar algo na sua postura e, efetivamente, negociar com os sindicatos, estando presente, propondo soluções, e se nos pode responder às duas perguntas que colocámos a pedir dados, uma em junho e a outra já em janeiro deste ano. Obrigado, Sra. Deputada.